Ouviremos agora as palavras do ministro da Fazenda, Guido Mântega. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, vice-presidente Michel Temer, presidente da Câmara Marco Maia, ministro das cidades Aguinaldo Veloso, através do qual cumprimento todos os meus colegas ministros aqui presentes, governadores, senadores, deputados, presidente da Caixa, do Banco do Brasil, beneficiários do programa e demais convidados aqui presentes. Eu vou apresentar novas medidas de estímulo à construção civil. Não poderia deixar de assinalar que o programa Minha Casa Minha Vida talvez foi o programa habitacional mais ousado que foi lançado aqui no Brasil. E eu tive o privilégio de participar, sob a coordenação da presidenta, então, ministra da Casa Civil, na elaboração deste programa. E ele era ousado, mas ela está sendo realizada. Portanto, nós estamos conseguindo implantar coisas importantes no país. Mas eu quero apresentar aqui medidas que vão continuar estimulando a indústria da construção no Brasil, entre outras, responsável pela Minha Casa Minha Vida. A indústria da construção, ela tem uma grande importância. Em primeiro lugar, que ela supre bens necessários e desejados pela população. Por exemplo, o desejo por ter uma casa própria é um grande desejo da população. É um sonho que a população tem, que pode agora se realizar. Além disso, a indústria de construção é uma grande geradora de emprego. Portanto, ela preenche também outro sonho importante do brasileiro, que é ter um emprego assegurado. Ela gera 7,7 milhões de empregos, sendo que há uma forte formalização desses empregos. No passado, esta era uma indústria muito informal e a formalização aumentou muito, portanto, melhorando as condições de trabalho desses trabalhadores. A massa salarial gerada, 31 bilhões, e uma receita bruta do setor de 171 bilhões. É um setor muito importante porque ele é responsável por quase metade do investimento que nós fazemos no país. Portanto, estimular a indústria de construção é estimular o investimento no país. Nós podemos ver a participação da indústria ao longo do tempo, como percentual do PIB. Ela estava estacionada em 4, 4 e pouco por cento do PIB e a sua participação veio subindo, principalmente a partir de 2007, 2008, 2009, quando nós lançamos novos programas de incentivo à indústria de construção. E ela começou a uma escalada. Nós podemos ver aí o crescimento da indústria sob o ano anterior, 2007, 4,8, 2008, 7,9. Infelizmente, em 2009 houve um recuo por causa da crise internacional, mas uma rápida recuperação em 2010. Portanto, ela está acelerando a sua capacidade de produção, está produzindo mais equipamentos, mais habitações. Em 2011 e 2012 tivemos uma desaceleração como resultado da desaceleração da economia causada pela crise internacional. Mesmo assim, em matéria de financiamento, essa indústria vem avançando consideravelmente. Praticamente, não havia financiamento para essa indústria de construção habitacional. Basta ver os números que estão lá. A Caixa Econômica é o maior financiador de habitação, porém, ainda temos o setor privado que também está avançando. Mas a Caixa Econômica é um bom exemplo da trajetória desse financiamento. De trajetórias de algo como 5, 6 bilhões por mês, por ano, nós passamos a 5, 6 bilhões por mês. Então, mais que decuplicamos o volume de crédito habitacional e ele continua subindo. Então, passamos adiante. Então, aqui nós temos a oferta do setor imobiliário na cidade de São Paulo. Não temos uma estatística do país como um todo, mas há uma expansão imobiliária em todo o país. Todos vocês sabem disso, vocês veem novas construções sendo erguidas a todo momento. Nós temos ali a curva verde, são unidades ofertadas e a vermelha unidades vendidas. Em geral, primeiro você oferta e depois você vende. Nós notamos um forte dinamismo em 2010, depois caiu um pouco a demanda e agora nós estamos novamente, a partir de setembro, reativando as vendas de modo a absorver aquele estoque de imóveis que estão colocados. Pode passar adiante, pode pular essa e vamos direto às medidas. Então, o governo está lançando hoje um conjunto de medidas que é para estimular o crescimento maior das vendas e das construções nesse setor. A primeira medida é a desoneração da folha de pagamentos, segunda medida é a redução dos tributos do regime especial de tributação, que é um regime especial para o setor de construção e, finalmente, mais capital de giro para baratear os custos para o período de construção dessas habitações. Passamos adiante, vamos examinar a desoneração da folha. A desoneração da folha é muito importante para um setor que emprega muita mão de obra. Portanto, nós estamos vendo que hoje o INSS, que é pago pelo setor, representa 6 bilhões e 820 milhões por ano. Essa é a conta do INSS. Com a nova medida, nós vamos transferir uma parte dessa cobrança para o faturamento. Então, nós vamos anular o pagamento dos 20% do INSS, não pagarão mais essa parcela e passarão a pagar 2% sobre o faturamento, que, na verdade, é um valor menor que está ali colocado, 3 bilhões e 430. Então, deixa de pagar 6 e 200, passa a pagar 3 e 400. Portanto, a desoneração líquida é 2 bilhões e 850 por ano. Então, são 2 bilhões e 800 a menos que o setor vai pagar por ano, de modo que ele poderá repassar isso para os preços dos imóveis, reduzir o preço dos imóveis, melhorar sua produtividade, aumentar os investimentos com os recursos que resultarem disso. E mais uma renúncia de fluxo de caixa de 970 milhões, porque, no caso da construção, primeiro você constrói, portanto, primeiro você paga a folha de pagamento e depois é que você faz o faturamento. Então, tem uma vantagem adicional para esse segmento, uma defasagem, que só no final você paga a conta. Primeiro você tem a desoneração. Isso é muito bom, porque baratear o custo da mão de obra, sem prejudicar o trabalhador, não tirando nada do trabalhador, é um processo que estimula mais emprego para o setor, porque vai ficar mais barato contratar trabalhadores, mais emprego para o setor e mais formalização. E, portanto, ainda há um resto de trabalhadores não formalizados, uma margem que vai ser absorvida ao longo do tempo, que hoje é quase, é muito difícil trabalhar com o trabalhador informal, mesmo porque há muita fiscalização e há dificuldade de obter financiamento nos órgãos públicos. Então, essa é uma grande vantagem para o setor e ela é permanente. Hoje, o setor vai ter este benefício, não pagará mais INSS para, não vou dizer o resto da vida, porque é muito tempo, mas por um longo período. Além disso, nós estamos reduzindo o regime especial de tributação. O setor de construção, a diferença de outros setores, ele não paga separadamente imposto de renda, contribuição sobre lucro líquido, PIS e COFINS. Ele paga junto numa única conta chamada RET, que hoje é de 6%, é uma alíquota de 6% sobre o que foi faturado. E agora passará a pagar 4%. Então, estamos reduzindo de 6% para 4% o RET, de modo que há uma economia de R$ 400 milhões para o setor. Além disso, passo adiante, no caso das habitações chamadas sociais, que é, digamos, para o nível 1 do Minha Casa Minha Vida, nós já temos um RET social que é de apenas 1%, ao invés de 6, é de 1%. E nós estamos estendendo a possibilidade de pagar só 1% para habitações de até R$ 100 mil. Era de R$ 85 mil. A habitação acima de R$ 85 mil pagava R$ 6 mil, ou R$ 4 mil agora. Passará a pagar 1% até R$ 100 mil, uma casa de R$ 100 mil. Então, mais um benefício que vai reduzir o custo da habitação. Continuando ali, temos mais uma medida, que é o capital de giro, uma linha de capital de giro para o período de construção. Mesmo antes de haver a medição da obra, medição do trabalho que foi feito, que é quando, em geral, há a liberação do crédito, será feita uma liberação antecipada. Chegam os materiais na obra e, com isto, a empresa se qualifica para receber o capital de giro. Empresas com faturamento até R$ 50 milhões, portanto, é para pequenas e médias empresas que esta medida se aplica, de modo que elas terão R$ 2 bilhões da caixa econômica com renovação automática e uma taxa de juros pequena para esse financiamento. É bom lembrar que o custo do capital de giro no Brasil é elevado. Ainda as taxas são elevadas e essas taxas aí são muito mais baixas do que as taxas que são praticadas no mercado. Então, dessa maneira, nós temos um conjunto de medidas que vai reduzir o custo da produção da indústria, portanto, deverá reduzir o custo das moradias e dar acesso para mais brasileiros adquirirem os seus imóveis à sua casa própria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.